Meu Deus do céu, mano, não tô acreditando. Mas é real. A K47661 Factory New South Track, a skin aí de mais de um milhão e meio de dólares, ela acabou de ser banida. Ela não, né? A conta que ela está, se bem que dá na mesma, porque a skin praticamente deixa de existir. Contudo, tivemos que esperar aí mais de 10 anos pra ser dropada pra pouco mais de um mês depois. Ela ser banida, mano, pô... Eu não sei nem como começar esse vídeo, mas é um fato, aconteceu. Ban de comunidade na conta, mano, cara. Seja bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal com o Show1337. Rapaziada, sendo bem sincero aqui, eu nem... Nossa, eu engoli um mosquito, mano. Eu acho que a câmera pegou. Eu não sei como começar esse vídeo, ele vai ser totalmente no improviso, eu não escrevi roteiro. Inclusive, eu já tinha um outro vídeo pronto pra postar nesse mesmo horário, um vídeo muito bom também sobre o mundo das skins. Só que eu vou postar ele mais à noite, lá pelas 8, 9, 10, talvez meia-noite. Se você não entendeu, nem eu também. Passa aqui no canal esses horários aí pra chegar quando eu postar esse outro vídeo, porque ele vale muito a pena. Só que o assunto do momento agora é essa K, que não é qualquer a K, é uma K de um milhão e meio de dólares, talvez a K mais cara do mundo, porque o seu dono, que não é esse cara que foi banido, Esse cara banido é, ou ao menos era, o intermediador das negociações, o responsável por colher ofertas e realizar a transação quando ela fosse concluída de maneira segura para os dois lados. Então ele ia receber o dinheiro de quem comprou, enviar a skin para quem comprou e, no mesmo momento, enviar o dinheiro para quem vendeu a skin. Só que talvez isso não aconteça mais, porque quando você é banido na Steam, principalmente é um bando de comunidade, você já não consegue mais fazer trocas. Não conseguindo fazer trocas, como que você vai enviar uma skin pro seu comprador? Consequentemente, ninguém consegue comprar a skin. E aí ela, mano, começa a valer absolutamente nada. Vai de um milhão e meio, dois milhões de dólares, sei lá, para zero. Zero dólares, zero reais. Antes de eu contar para vocês como isso possivelmente aconteceu, eu quero só lembrar, mano, e não pulem esse aviso, porque assim, já estamos no dia 29, amanhã é dia 1, e vocês têm pouquíssimos dias para entrar nesse link aqui, o dog-give.com. O que é esse link? Desde o primeiro dia do mês, todos os dias, sorteios diferentes, de skins diferentes a cada dia. Então, ó, no dia 25, um inscrito ganhou uma Glock Fade, outro inscrito, uma Kaidropônica, detalhe, Glock Fade, 1.600 dólares, a Kaidropônica, 810, e um terceiro ainda, o Johnny, uma Jiggle, de 630 dólares. Tudo isso no mesmo dia, tá? Já no dia 26, o Guilherme ganhou uma M9 Lore, já o Blablitch, o Extase, cada um ganhou uma pistolinha mais barata. O ponto aqui, galera, é que todo dia teve um drop diferente para mais de uma pessoa. Nada sorteio, obviamente, com uma cota diferente, contudo, muitos inscritos já ganharam muitas skins extremamente caras. E o sorteio do dia 27, do dia 28, do dia 29, ainda estão abertos, do dia 29 acabou de abrir, inclusive. E aí vai ter o do dia 1, que aqui tá como o dia 30, mas na real é dia 1, que vai ser um super sorteio. Amanhã já será revelado quais skins estão, né, nesse último sorteio, nesse sorteio das maiores recompensas. Cada dia tem um sorteio diferente com uma cota diferente. As cotas variam aí de 5 a 200 dólares, contudo, o valor da cota, do que você depositou no site nos últimos 30 dias. Então vamos supor que, mano, durante o mês você já depositou aí 15 dólares no site. A cota do sorteio é 20, deposita mais 5 e já participa. Como que você faz pra participar? Você entra aqui nesse link e aí você junta o seu torneio. O depósito tem que ser feito com o cupom DOG, lembrando que você não deposita só pra participar do sorteio. Você deposita, com o valor que você depositar, você ganha os 10% de usar o cupom DOG. Esse saldo você usa no site e aí você entra aqui, mano, de graça, tá ligado? Fora, que ainda dá pra preencher o formulário que tá na descrição, falta enviar algumas faquinhas, eu já enviei várias, né? Tem pessoas que falam, pô, você não envia. Como assim eu não envio, pô? Vou mostrar aqui ao vivo, propostas de troca, propostas enviadas. Tem duas facas que eu enviei e a pessoa ainda não aceitou. Essa daqui da Flip, inclusive, vai cancelar, mano, vai cancelar de 1. Usem o cupom DOG, participem desses sorteios do dog-giveaway.com, preenche o formulário pra também concorrer a uma faca sendo enviada diretamente por mim. Esses sorteios aqui do site, você mesmo pode checar quem ganhou, então, ó, qualquer um aqui, de qualquer dia, você clica em assistir, ele mostra aqui pra vocês que foi o vencedor. São perfis reais, não são de bots, então você pode clicar aqui, por exemplo, no perfil do vencedor, ele vai te mostrar o perfil do que drop do vencedor e no perfil do que drop do vencedor. Clicando aqui, você consegue, inclusive, ir até a Steam dele e você vai ter certeza de que, mano, não é um bot, tá ligado? É algo em real. Esse sorteio aqui do dia 16, que foi só de uma Desert Hydra, né? Só uma Desert Hydra? O vencedor foi esse daqui, inclusive, ele me mandou mensagem no Insta dizendo que o valor da Alp ele vai usar, acho que pra fazer o portão da casa que ele tá construindo, não sei. O que não pode acontecer drop? Usa o cupom DOG. Só aqui você encontra esse tipo de sorteio diário, só aqui você encontra, além desse sorteio, o sorteio que eu faço, né? Esse último mês foram aí de todas as facas do jogo, o do próximo mês promete. E é isso, mano. Recado dado. Vamos falar da K. É... Eu tô gravando isso 1h52 da manhã, dia 29. Pode ser que, quando esse vídeo saia, talvez o banho tenha sido revertido. Por enquanto, nada. Eu descobri isso através aqui de um tweet do Pricing Party. Pricing Party é só um site onde você pesquisa valores de skins só pra você ter uma referência. Não é nenhum patrocínio. E aí, eles disseram aqui, ó. O primeiro stat track aquecimento de aço 661, no valor aproximado de 2 milhões de dólares, acabou de ser banido pela comunidade. E aí, ele marca o dono da skin e... O donodão, né? O cara que tem a skin que acabou sendo banida e pergunta se ele está bem. Só pra explicar pra vocês por que essa skin é tão rara. A skin aquecimento de aço, não só pra cá, como pra todas as facas, 5.7 e NEC 10, ela possui diferentes patterns, mais precisamente 999. Cada pattern apresenta uma ilustração diferente pra skin. O pattern 661 para cá é o melhor que tem, porque é aquele que tem muito azul na parte de cima, mano. A skin é toda, mano... Perfeita. Literalmente. Eu tenho uma skin dessa, só que a minha é uma Minimal Wear, sem contador de kills, e ela já vale aproximadamente 75 mil dólares. As 127 que existem no mundo, uma é Factory New Stat Track, ou seja, Factory New com contador de kills. E essa skin, ela foi dropada agora em janeiro, tá ligado? A skin, a aquecimento de aço em si, ela foi lançada, ela chegou no CS em 2013. Agora, o mês de 2024, a primeira Factory New Stat Track com a esperança dropada, e obviamente que, pô, quando essa skin saiu, foi um alvoroço. Aqui no canal mesmo, eu fiz acho que uns 3 vídeos sobre... Pelo que eu me lembro, o seu dono, ele queria pela skin 2 milhões de dólares, 2 milhões de dólares era o valor que, pô, ele vendia na hora pra quem oferecesse. Contudo, tava rolando um leilão. Ninguém até então ofereceu 2 milhões de dólares pela skin. Eu acho que a maior oferta até então havia sido de 1 milhão e 200 mil dólares, que já é muita grana. E como eu já havia comentado, a skin não é aqui do Hófio. Ele só está, né, ou estava, não sabemos, fazendo a intermediação do item. É... Ih, mano, nossa, como que o cara que é o real dono da skin deve estar preocupado e bravo agora? Tá fudendo, foda a puta, se eu não me pegar! Você tá fudendo! Que leva o Superfio a tomar um ban de comunidade da Valve. Basicamente, ações suspeitas em sua conta. Esse ban é permanente? Se as ações suspeitas se confirmarem, sim. Você tá me dizendo então, dog, que só da Valve desconfiar de mim, eu posso ser banido? Mesmo que temporariamente? Sim. Inclusive, isso é muito comum. Eu não sei se é um estagiário que faz alguma besteira ou um robô que quando recebe várias denúncias ou vê ali alguma movimentação suspeita, ele acaba banindo, né, de maneira automática e depois o suporte fica responsável por averiguar aquele banimento. Mas, o cara foi banido. Em seu primeiro pronunciamento oficial, o Hoffel, ele diz que acredita ter sido banido porque vendeu uma tonelada de skins em Buff. Buff é um site chinês e ele diz que também não sabe por que mais seria. Então, ele não consegue pensar em nenhum outro motivo. O triste é quando ele diz o seguinte, deve ficar bem, eu acho. Esse eu acho, cara, quebra e quebra as pernas. Legal. A gente entra aqui no perfil dele e não encontra nenhuma mensagem de banimento porque quando você toma um ban de comunidade, o seu perfil é privado automaticamente. Só que ele acabou de fazer o segundo tweet sobre o assunto. Nele, ele mostra uma print ali do seu perfil onde diz que o perfil foi forçadamente privado por conta do community bank. No post, ele diz o seguinte, ó, só vou abordar isso publicamente para impedir que os boatos cresçam. O banimento é temporário para a segurança da minha conta. Ele será revertido. Pedir informações ao Steam sobre isso e atualizarei vocês com o que eles responderem. Então, até então, ele não disse mais nada, então, não houve resposta do Steam. Eu não acredito que ele tenha feito algo de errado. qual que é a minha preocupação e o meu medo que talvez seja o motivo para a Valve decretar esse banimento como permanente. Essa parada de você vender itens, ela, não digo que é ilegal, mas a Valve não gosta. Nos termos ali, está escrito que você não pode sair vendendo skins. Você, por exemplo, não pode abrir uma loja. O P2P, essa parada de player to player, ela foi criada exatamente para que os sites não fiquem acumulando skins. Porque, pô, há muito tempo já a Valve bane diversos bots de sites, principalmente sites de apostas e aberturas de caixas. Então, o P2P foi criado para a skin não passar pelo site. O site, basicamente, tem um sistema onde a skin é enviada de um player para o outro, do player que está depostando para o player que está retirando. Como o nome diz, proposta de troca foi criada para você trocar skins, não para você sair vendendo e fazendo negócio. As pessoas fazem? Sim. A Valve mete o louco para cima das pessoas? Normalmente não. Só para cima de sites de aposta. Contudo, eu tenho receio que a Valve ou alguém lá dentro esteja acompanhando toda essa repercussão da AK-47661, skin de mais de 1,5 milhão de dólares. E ter feito isso por conta do leilão que é público e é claro para todo mundo e não é legal, mas que ao mesmo tempo nas entrelinhas a Valve diz que você não pode fazer. Então, o meu medo é esse. Se acontecer, cara, se esse ban se confirmar, cara, vai desmoralizar e muito o mercado das skins. Eu, de verdade, não acho que isso vai acontecer. Eu acho que a probabilidade desse ban permanecer é de, mano, no máximo estourando 5%. O tweet desse cara resume, mano, maldita seja a ansiedade de ter algo que vale tanto na conta e conseguir esse banimento. Me assustaria. Esse foi um dos motivos de eu ter vendido em abril de 2022 grande parte das minhas skins, porque eu tinha medo de tomar um ban desse e aí eu não vendi tudo, mas eu vendi uma boa parte. Qual seria a sua reação se você dropasse um item extremamente caro, um item extremamente raro que, pô, mudaria a sua vida se você mandasse essa skin para alguém de muita confiança, alguém respeitado publicamente aí no cenário, só que aí essa pessoa toma um ban de comunidade. porque, mano, a pessoa ter feito algo de errado ou não, se a Valve quiser manter esse banimento, a gente vai fazer o quê? A pessoa vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Eu espero que o Ban se reverta. Mas você é louco, mano. Galera, tamo junto, valeu. Como eu disse, um vídeo mais curto, sem roteiro, apenas para noticiar vocês sobre algo que aconteceu. Espero mesmo assim que vocês tenham gostado, só lembrando que à noite tem mais um vídeo sobre o mundo das skins repleto de informações. Esse sim vai estar, mano, supimpa. E é isso, mano. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal do Chão 1337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho